Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre essa notícia que saiu no site oficial do Ministério Público de Goiás a respeito da possível suspensão do concurso da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, tá pessoal? Muita gente tem me perguntado o que está acontecendo, vou explicar para vocês aqui nesse vídeo, tá? Vamos lá, então eu vou deixar o link da notícia na descrição do vídeo, tá bom galera? Para vocês lerem, tá bom? Importante. Então eu vou basicamente fazer a leitura aqui, tá? E aí a gente vai explicando na medida do possível, tá bom? Então vamos lá, então eu falo assim, ó. O Ministério Público de Goiás, MP Goiás, por meio da 18ª Promotoria de Justiça da Comarca recomendou ao Prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano da Silva a suspensão imediata do edital número 03, isso é importante salientar, tá? Porque a gente tem dois editais, né? Aqui na notícia está explícito o edital 03, tem o edital 01 também, que é para os cargos de guarda e agente de trânsito. O edital 03 é o edital maior, né? Devido à existência de evidências de irregularidades no documento, o edital se refere ao concurso público para preenchimento de 6064 vagas, o que eu discordo isso aqui, tá? Eles colocam isso aqui como vagas, sendo que na verdade a quantidade de vagas é muito inferior a isso aí, tá? Isso aqui ele está somando vagas imediatas e cadastro de reserva, né? Eu entendo que quando você fala vagas, você está falando só as imediatas, aqui ele está colocando tudo, vagas imediatas e cadastro. Na minha opinião, cadastro não é vaga, tá? Mas enfim. A suspensão da execução do concurso, conforme aponta a recomendação, deverá se estender até a conclusão da investigação do Ministério Público sobre as irregularidades apontadas. Então, o que acontece aqui, galera? A gente vai ter uma interrupção do cronograma, que na verdade, assim, eu estou gravando esse vídeo dia 5 de agosto, a notícia saiu hoje, né? E a inscrição está prevista até então, né? Para acontecer a partir do dia 12 de agosto. Então, as inscrições nem abriram ainda. Pode ser que essa, digamos assim, essa irregularidade seja sanada dentro desse prazo e o cronograma siga normalmente, tá? Então, não sei. Porque pode acontecer. Acontece com muita frequência, tá, pessoal? Eu sei que muitos de vocês que vão fazer esse concurso nunca fizeram prova na vida. Mas essas situações de irregularidades do Ministério Público intervir, isso é comum, tá, normal. Não se assustem, tá bom? Às vezes as pessoas pensam, elas já confundem, né? Suspender com cancelar. Não são coisas iguais. Suspensão é o que? Você suspende o cronograma e retoma. Quando você fala em cancelamento, aí já é algo mais profundo. Cancelar um concurso é anular tudo e começar do zero de novo. Não é o caso, não é cancelamento, é suspensão, tá? Continuando, vamos lá. O concurso é organizado pelo Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano, Instituto ASSES, com acompanhamento de uma comissão especial para organização, acompanhamento e fiscalização do concurso público, instituída pela Portaria Intersecretarial nº 1 de 2024. O certame visa atender as diversas secretarias municipais e órgãos da administração direta e indireta, incluindo administração, assistência social, educação, fazenda, fisco, meio ambiente, procom, regulação e saúde. A recomendação foi expedida pela promotora de justiça, Suelena Carneiro Caetano Fernandes Jaime, após o envio ao MP de uma denúncia anônima que expôs irregularidades no edital do concurso. Em resposta, a promotoria iniciou investigação para apurar as alegações de ilegalidades. Entre as irregularidades destacadas pela denúncia está a exigência de apenas um curso de graduação em qualquer área para o cargo de Auditor Fiscal Geral, contrariando a Lei Complementar nº 212 de 2023, que requer qualificação específica em áreas como postura, defesa ambiental, defesa do consumidor, edificações, loteamentos e saúde pública. Então, assim, na verdade, galera, o que acontece? Esse cargo de Auditor Fiscal Geral, que é esse aqui, esse cargo, ele ficou meio estranho mesmo. Por quê? A gente, basicamente, não tem o cargo de Fiscal de Posturas, né? E, aparentemente, essa função de Fiscal de Posturas está sendo representada pelo Auditor Fiscal Geral. E tem outros fiscais também, né? Tem o Fiscal do Procon, o Fiscal do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, entre outros, que é o que está falando aqui, né? Que esse cargo de Auditor Fiscal Geral, que vai desempenhar as funções que seriam desses outros profissionais, né? Então, eles, basicamente, unificaram tudo isso na figura do Auditor Fiscal Geral, né? E aí, ele colocou como requisito de ingresso a graduação em qualquer área. Ele não especificou áreas diferentes, auditores, em cada área, né? Como postura, defesa ambiental, defesa do consumidor, e para cada área, uma graduação específica. Não, ele simplesmente unificou todo mundo e colocou num bolo só, tá? Aí vem, né? Outra irregularidade apontada é a falta de especificação de vagas para a Vigilância Sanitária no edital, ignorando a necessidade de profissionais com curso superior em áreas de saúde, como assistência social, ciências biológicas, ciências biomédicas, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e terapia ocupacional, conforme estabelecido em lei, tá? Então, qual que é o problema aqui? Eles estão ferindo a própria lei deles, a lei de criação do cargo, tá? Que é essa lei complementar número 212 de 2003, que para essa função de Vigilância Sanitária é exigido que o profissional seja formado em uma dessas áreas de saúde que ele especificou, tá? Então, é isso que está falando aqui. Além disso, aponta a denúncia recebida pelo MP, os conhecimentos gerais e específicos listados no edital para o cargo de Auditor Fiscal Municipal são considerados superficiais e não incluem legislação relevante ao Sistema Único de Saúde, SUS e Vigilância Sanitária, comprometendo a avaliação da qualificação necessária para o ingresso na carreira, conforme exigido pela lei complementar número 212 de 2023. É, galera, a questão é que aqui, ó, se você for observar o conteúdo programático da parte específica do cargo de Auditor Fiscal, você tem basicamente, ó, essa primeira parte que é a administração pública, tá? A segunda parte que é a auditoria, né? Então, a auditoria é a segunda parte, né? A terceira parte é planejamento e gestão estratégica. A quarta parte, direito e fundamentos jurídicos, né? E aí você vem com as legislações específicas, né? Que aí ele traz o Código Tributário do Município, Código de Posturas, Código de Obras, você tem o Plano Diretor, Estatuto dos Servidores, Código de Processo Administrativo, Tributário e Fiscal e o Regime Próprio de Previdência do Município. Então, vamos lá, a gente está falando de um cargo que vai desempenhar muitas funções que envolvem o Sistema Único de Saúde, o SUS, a Vigilância Sanitária e aqui nesse conteúdo a gente não tem nada referente a essas temáticas. Então, de fato, há uma falha no edital, porque o que acontece? Quando eles elaboram um conteúdo programático, eles observam as atribuições do cargo. O que esse cargo vai desempenhar? Então, beleza, a gente vai colocar no conteúdo específico desse cargo temas, assuntos relacionados ao desempenho do profissional, né? Então, por exemplo, esse Auditor Fiscal, se você for observar aqui as atribuições deles, vocês vão ver que tem muita coisa relacionada a essa parte da Vigilância Sanitária, né? Tem muita coisa relacionada, é uma lista muito grande de atribuições e que para esse tipo de atividade não foi cobrado, para alguns temas aqui, não foi cobrado nada no conteúdo programático que seja pertinente, né? Então, é isso que está falando aqui, né? Beleza. E aí, no final, eu falo assim, conforme definido o documento, o prefeito Vilmar Mariano da Silva tem um prazo de 24 horas, né? Para adotar as medidas necessárias para a suspensão do concurso, que deverá ser interrompido até que a investigação seja concluída. Então, eles vão ter um prazo para a investigação acontecer, né? A promotoria também requisitou a apresentação de manifestação do município sobre cada uma das ilegalidades apontadas na denúncia. Foi dado prazo de 5 dias para encaminhamento de uma resposta escrita ao Ministério Público, detalhando as providências tomadas e apresentando documentação comprobatória, conforme determina a lei 7.347 de 85. Então, vamos lá, galera. A gente está falando de uma notícia que saiu hoje, que eu estou gravando esse vídeo, dia 5 de agosto, às 16h29. Então, a gente está falando que são 24 horas para suspender. Provavelmente, então, amanhã, até esse horário, esse concurso já deve ter sido suspenso, né? Se a gente for levar ao pé da letra. Então, vocês têm que ir lá no site do Instituto Acess, tá? Lá no site do Edital 03 e ir atualizando aqui, porque se for ter qualquer novidade, a suspensão, essa notícia da suspensão vai estar constando aqui no site oficial, o Instituto Acess. Até porque a gente não tem portal da Prefeitura, né? Salvo engano. O site da Prefeitura, não sei se está funcionando, mas eu sei que as redes sociais, não. O site está. O site aparentemente está. Então, talvez também aqui nesse portal, olha lá, suspensão temporária. Então, assim, o que acontece, pessoal? A Prefeitura de Aparecida, para seguir a lei das eleições, e não pode ter veiculação de nenhuma, nem nada nas redes sociais, tampouco no seu próprio site oficial, então não há notícias, não estão sendo divulgadas notícias nos portais oficiais da Prefeitura. Nem Instagram, nem site oficial, nada, tá? Essa notícia, então, essa suspensão vai se dar aqui no site do Instituto Acess mesmo, se for ter, tá? Só que, por que eu estou gravando esse vídeo também? Para tranquilizá-los, para não tomar decisões precipitadas, porque às vezes vocês veem essa notícia e já, ah, então, acabou o concurso, não tem mais. Não, calma, não é assim que funciona, tá? O concurso, ele vai passar por essa mudança, vão fazer as devidas adequações, e o concurso vai seguir normalmente, galera. Agora, é o momento de que? De você continuar estudando, de você aproveitar essa janela de oportunidade, porque enquanto muitos dos seus concorrentes vão olhar para essa notícia e falar, nossa, meu Deus do céu, agora acabou, não tem mais concurso, você vai continuar firme no propósito, e você vai conseguir passar nesse concurso aqui, tá? Justamente porque as pessoas, elas ficam com medo, né? Elas ficam inseguras, nossa, e não é assim que funciona, não é assim, galera. Vocês têm que ter tranquilidade, manter os pés no chão, continuar estudando, que é a melhor coisa que você faz, tá? Que assim que arrumar tudo isso aqui, o concurso vai seguir normalmente, tá? E aí a pessoa que ir lá, nossa, vou desistir do concurso. Aí quando voltar, aí a pessoa vai falar, nossa, esse tempo todo que eu perdi, podia estar estudando, podia já estar saindo na frente, mas não, ela preferiu abandonar o barco, e aí, é isso, tá? Então, aproveitem essa janela de oportunidade, continue na pegada, não se assuste com essas notícias, tá bom, galera? Quiser estudar comigo, eu montei a postila para esses cargos aí, principalmente, agente de apoio, já tem a postila, agente administrativo também, tem os filtros de questões, quem vai fazer produtor, tanto geral quanto o tributário, tem os filtros de questões, vou deixar aí o meu WhatsApp, as minhas redes sociais também, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato conosco, tá bom? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, tá pessoal? E é isso, um abraço, até a próxima.